Kelly sentiu no bolso o aumento da conta de energia. Ela garante que fazendo um comparativo com o ano de 2021, o aumento foi de mais de 30%. Se a gente comparar as contas que eu tinha o ano passado, no primeiro trimestre, a gente teve um aumento entre 40% e 50% das contas. E enquanto o salário mínimo a gente teve um aumento só de 10%. Isso mexe bastante com o nosso orçamento. Para tentar amenizar os impactos financeiros com a conta, ela abandonou o uso de alguns itens. Eu não tenho condicionado em casa e ainda assim minhas contas estão super altas. O que a gente faz hoje é reduzir os benefícios que a gente já adquiriu. Por exemplo, a gente reduz o uso de airfryer, de micro-ondas, essas coisas a gente acaba reduzindo. Lâmpadas, a gente trocou todas as lâmpadas por lâmpadas que consomem menos. A gente fica o tempo todo ligado com os interruptores para não ter o uso excessivo, não ter lâmpada ligada onde não tem ninguém. Mas ainda assim, a conta está bem alta. Com o fim da taxa extra e a bandeira verde que entrou em vigor no último sábado, a conta de energia pode ficar até 20% mais barata. Entretanto, o Brasil é um dos países com a conta de energia mais cara do mundo. Para este engenheiro eletricista, o aumento está diretamente relacionado à crise hídrica que o país enfrenta. Se deve à escassez hídrica devido à seca do ano 2021. A taxa extra foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais na última semana. Aplicada na conta de energia, a taxa adicionava R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O engenheiro destaca alguns elétricos que estão no topo do consumo elétrico de energia. Ar condicionado, um grande vilão, chuveiro elétrico, máquina de lavar, forno, micro-ondas e geladeira que fica ligado 24 horas. Ainda de acordo com ele, uma dica simples pode contribuir para a economia. Você pode fazer uma continha, pegar a potência do equipamento, vezes as horas do dia que é usado, por exemplo, um ar condicionado 8 horas durante a noite, vezes os dias do mês e dividir por mil. Aí você acha o consumo mensal desse equipamento.